Muito bem, estamos aqui na DJ Ban Electronic Music Center e aqui nós temos o Blondie. Isso? Isso. Certo o nome? Certo. Da onde vem esse nome, cara? É inglês. Inglês? Inglês. Mas espera, isso é um pseudo, não é seu nome? Não. Seu nome é? Augusto. Augusto da... de quê? Angrizane, Correia, Blondie, Figueiredo. Ah, tem o nome ali. Então quer dizer, faz parte do seu nome, não é o nome que você arrumou. Não. Show de bola. Bom, se você não se citou ainda, no dia 19 de fevereiro nós fizemos o sorteio da promoção Estúdio em Casa. 19 de fevereiro que foi ontem, mas para você que está assistindo esse vídeo não sei quando, nós sorteamos o estúdio completo da Native Instruments, que foi uma promoção que a gente fez aqui na BAM para os alunos do nosso curso de produção ou para os clientes que adquiriram Native Instruments. O que está valendo então? Estava valendo então, porque agora já foi. Um computador Apple e Mac com o software Ableton Live 10, o Complete Ultimate, Cabos da Santo Ângelo, tem um com a Complete Audio 6, que é uma interface de áudio, par de monitores e o Complete Control S25. Isso tudo foi uma promoção. E o cara que se deu bem, número sorteado 172, cantado pela namorada do cara, foi o Blending. Esse é o nome que você vai usar artisticamente? Ah, pretendo. Pretendo. E a sua pegada sobre a música, cara? O que você já toca? Você tem algum projeto? Você já começou a produzir? Como que é? Não, produzir não. Eu toco bateria, guitarra, violão, baixo desde cedo. Que legal, que legal. E aí o projeto que eu tenho, que é com um amigo meu, que ele é DJ, que aliás ele fez curso aqui, foi ele que me indicou. Opa, que bacana. E a gente tem um projeto de fazer uma eletrônica que é com guitarra, com os elementos do rock mesmo. Uma eletrônica puxando para o rock, mais pesada. Que legal. E ele sabe que você ganhou o estúdio? Sabe. Ele não falou nada, né? Beleza. Ele falou assim, olha, agora que eu ganhei, preciso de uma comissão e tal. Então ele se vira com você, hein? Isso aqui é tipo imobiliária, se vira com você. Ele sabe que você ganhou então? Sabe, sabe. Foi o primeiro que eu contei, além da minha namorada. Lógico, lógico. Amor, você estava certa. 1, 7, 2. Quando eu liguei para o cara, falei assim, e aí sobre o número? Ah, a minha namorada falou que ia dar esse número e deu. Ele estava concorrendo com 10 números, tinha uma oportunidade muito grande. Mas e aí, como é que você estava na hora do sorteio? Você achou que você ia ganhar? Como é que estava? Nossa, eu estava muito... Eu passei a semana ansioso e era segunda-feira na hora do sorteio. 8 horas e você já estava com o Face aberto lá esperando. Eu jantei ali com o Facebook do lado aberto esperando começar o sorteio. Muito bem. E a gente está gravando aqui no meio da loja aberta, mesmo que o cara já veio buscar o estudo, então já vamos gravar agora. E aí e tal, como foi o processo ali? Você, sei lá, rezou? Você chegou? Você, sei lá, tipo, sabe? O cara gosta de futebol, está lá. Como é que eu fiquei... Porque assim, eu nunca venho em nada, entendeu? Eu também não. Foi a primeira vez. Primeira vez? Nunca tinha ganho sorteio, rifa, nem nada. Eu estava nervoso, mas estava ali tranquilo, assistindo TV e com o Facebook ali. Boa, da hora. Bom, e aí a hora que anunciou tal, até ligamos para o cara, tem aí o trecho. Foi você, Augusto! Parabéns, cara! Ganhou um estúdio completo aqui da BAM! É esse aí que você está ouvindo, eu gritando aí que nem o maluco, feliz, evidentemente. Tivemos, inclusive, o depoimento do Raul, que falou super bem, da hora que a gente vai colocar aí no finalzinho. Obrigado, Raul. Raul Contreiras, da Native Instruments. Cara, então esse prêmiozão é seu, já leva para casa, já taca tinta, já põe aqui o seu e-mail, já registra o Ableton Live 10. Você está fazendo parte do curso de produção aqui da BAM, o modo extensivo, começa agora dia 5. Então, bom, espero que você usufrua do curso, que você aprenda de verdade, porque ferramentas você já tem, o cara já sai daqui com uma Ferrari, agora precisa aprender a dirigir, né? Com certeza. Aprender a dirigir. E não sabemos quando você está vendo, vai que de repente o Blend apareceu devagar, ganhou um estúdio completo, aí o cara já está bombando aí no mundo todo, de repente que nós estamos falando aqui, você está vendo esse vídeo e nem mais contato eu tenho com o Blend. O Blend assumiu, nem atende mais o meu telefone. Então, isso aí faz parte. Bom, quero te agradecer aí pela confiança. Eu que agradeço. Você veio aqui com a sua mãe, com o seu pai, trocamos a maior ideia. Seu pai ficou feliz, não? Nossa, ficou bastante. Trocamos a maior ideia, falamos aqui de vários assuntos. O pai desse cara aqui, meu, nossa, é um underground dos anos 70 mesmo. Mostrou ali uns vídeos irados. Até postei no Facebook algumas coisas que ele tinha publicado. Então, bom, sinta-se em casa. Obrigado por confiar na BAM. E está aqui a prova de um cara que realmente está ganhando algo. Ou, já te conheciam? Não. Nunca te vi na vida, hein? Mas agora você é meu amigo. Agora está fazendo sucesso. Agora é meu amigo. Parabéns mais uma vez. E para você que está vendo aí que eu estou mais alto que esse cara, olhe a magia da televisão. Isso que é, isso que é, isso que é, isso que é o tamanho, né? Então, é. Obrigado, galera. Valeu. Vamos ouvir um pouquinho o que o Raul falou aí da DJ BAM. Obrigado a todos e tem mais promoções sempre vindo por aí. Vai, bro. Vamos encachotar as coisas aí. Vamos levar. É isso aí. Bora.